É um momento que tá meio complicado, eu acho que a gente até conseguiu apresentar muito, sendo sete antes da virada do ano e se for levar em consideração os atletas que chegaram hoje, a gente aumentou um pouco o número de atletas, né? E tem ainda gente pra chegar. Mas eu classifico que tá, assim, ficou bom dentro dos nossos limites, dentro do nosso orçamento, da situação toda, mas a gente conseguiu, a gente perdeu praticamente o time, né? E a gente conseguiu fazer, hoje a gente já tem praticamente um elenco todo montado de novo, faltam poucas peças dentro da nossa avaliação, faltam aí de quatro peças, talvez cinco peças pra estar fechando. A princípio, até porque o Paulista é um mercado que vai ser muito atrativo pra nós. Até porque a gente tem um ano que a gente classifica aí que é um ano decisivo pra ponte, nós precisamos de resultado pro clube ter uma saúde, um suspiro financeiro aí.